O Neto de Santa Rita do Sapucaí, o Neto mandou aqui, acho que ano que vem o Cruzeiro ainda vai ficar no meio da tabela, mas para o próximo ano vai começar a ser o Cruzeiro de sempre. O Neto, o Cruzeiro tem um planejamento, para o ano que vem a previsão, a meta deles, é ficar ali perto do 13º lugar, garante a permanência e briga para uma vaga sul-americana. Para 24, a meta é ficar em oitavo lugar, brigando ali, então já pode até, quem sabe, beliscar uma vaga aí de libertadores. E aí para 25, a meta é brigar por títulos e brigar por fases de grupos a libertadores. É algo viável, ô Sulimar? É viável como é o que vai acontecer, porque o Cruzeiro, já foi falado isso pelo próprio Pessolano, pelo Pedro Martins, que é o diretor do Cruzeiro, e toda a equipe do Ronaldo sabe disso, que o Cruzeiro vai primeiro trabalhar esse ano para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, para fazer um time com o investimento que vai ter também com as cotas, o Cruzeiro até adiantou, mas com o dinheiro que vai ser injetado no Cruzeiro também, e até para poder jogar a série. O nosso Head de Acesso Sul-Américo falou que o Cruzeiro tinha que ir no jogo contra o Guarani, só tocar a bola, né? A mesma coisa com o Ernesto, que é o pai do Heitor, que estava comentando comigo essa semana também, falou assim, ó, o Cruzeiro tem que voltar a jogar, assim como também o Marcos, pai do Bernardo, falou assim, ó, é desse jeito que a coisa tem que acontecer, o time está relaxado demais, e para o ano que vem, o time tem que manter-se nesta primeira divisão do Campeonato Brasileiro, dentro dos investimentos que o Ronaldo está fazendo. Eu quero ver. É, você paga para ver essa meta. É porque uma coisa é a gente falar aqui, e acho que ninguém vai discordar disso aqui, né? Mas no Brasil a gente sabe como é que funciona, né? Então, assim, eu espero que o que está sendo planejado seja mantido, né? Em termos de gastar, eu tenho certeza que será, até porque agora é uma empresa e o dinheiro é de quem está colocando, né? Está tomando conta. Não é mais assim, a conta deixa para o outro, a conta é do próprio dono. Mas eu espero também que o torcedor, no discurso que está sendo feito por nós aqui da imprensa, e nós também da imprensa, né? E que está sendo agora assimilado, vamos dizer assim, por esse telespectador, torcedor cruzeirense, que ele tenha a paciência e seja mantido. Porque ano que vem, é o que você falou aí, estava num, como é que chama? Num PowerPoint, num slide do PowerPoint, que foi feito um planejamento apresentado, então que o torcedor tenha essa paciência. Uma coisa é você falar aqui agora, hoje, 2022, né? A coisa está acontecendo nada, outra coisa é ir lá para a décima, décima quinta rodada da Série A do ano que vem. E aí o torcedor vai ter que ter paciência, porque às vezes vai ver o cruzeiro lá numa décima posição, falar, pô, dá para pegar a Libertadores e tal, aí vai ter uma queda. É normal, a oscilação vai ser normal. Agora, o que a gente está falando aqui não quer dizer que vai acontecer também, não. Porque o América, qual que era o objetivo do América? Era só permanecer. Não, mas não sei, está brigando por vagas da Libertadores. Pode acontecer? Pode. Se as coisas encaixaram direitinho, se o time encaixar, for competitivo, jogadores compraram a ideia, pode acontecer. Mas é improvável. Porque o primeiro reforço é o Nérez. O Júnior brincou aqui, ele está certo. Ninguém sabe quem é Nérez. Ninguém sabe, gente. Quem sabe é só quem trouxe. Aí eu já ouvi dizer, ó, mas vamos confiar, porque a turma do Ronaldo, né, foi lá, trouxe o Pessolano, trouxe o, sei lá, o Jajá, trouxe o Bruno Rodrigues, mas teve um tanto também que eles trouxeram que não deu certo também, não, gente. Tem que lembrar disso também. O pessoal costuma lembrar só dos que dão certo. O Pablo Cílios. Onde é que ele está? E diante disso aí que o Paulo está falando, tem um ponto que nós temos que ter isso com muita clareza. Pode chegar num momento que o Ronaldo, e a gente não sabe como vai ser a cabeça dele, venha priorizar negociações. E isso pode acontecer, porque o Ronaldo, é fato, ele está reprojetando o Cruzeiro, abrindo portas do Cruzeiro, mas quando ele abre também na Europa, em outros lugares, abrindo para quê? Só para divulgar? É só para divulgar a marca? Não. Para atrair investimentos, atrair parceiros, mas também colocar jogadores no mercado. Então, num dado momento, pode ser que a prioridade como empresa, seja, ó, está um cara destruindo, vê a proposta, libera. E o título não ter a mesma relevância do que uma saúde, um bom negócio. Então, isso a gente vai ver com o tempo. Nós vamos conhecer o perfil Ronaldo nos próximos anos, porque ele pode priorizar isso. Eu não estou gorando nem nada. Sim, claro. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O América caiu. Você se lembra mais ou menos quando o América caiu? Desprodução? O Pedrinho foi embora. O Pedrinho estava deitando no América. Estava deitando. Só que ele veio com taxa de vitrine, era um jogador do Bragantino, aquela coisa toda. Não conseguiu segurar a América. Segou 5 milhões de dinheiros lá, como é que o Bragantino não vende? É o que o Júnior colocou aqui. Bragantino é o quê? É um clube de empresa. Ele não é empresa ainda, é SAF. Mas ele é um clube de empresa. Um clube que está numa situação parecida daquilo que o Cruzeiro projeta. Então, pode pintar um Pedrinho no Cruzeiro e começar a arrebentar o ano. Vai chegar no meio do ano, vai ter que vender. Obrigado. Obrigado.